Oi pessoal, eu estava ali faxinando a casa quando o carteiro passou. Gente, eu vim do jeito que eu estava gravar, não reparem nessa cara lavada, mas eu vou abrir com vocês uma carta que eu estava esperando há muito tempo, que é um sorteio que eu ganhei no Youtube da minha amiga Dani, não vou mostrar o endereço dela não, Dani L. Martins de Portugal, aqui ó, de Portugal. O canal dela chama Dani Gestante e eu participei de um sorteio lá e eu ganhei este sorteio, então eu vou mostrar para vocês, vou abrir com vocês para mostrar o que veio. Primeiramente, eu queria agradecer Dani, beijo, obrigada pela oportunidade de fazer este sorteio, pela oportunidade de te conhecer e chegou, até que enfim esta cartinha. Vamos lá, beijo. Ai, que linda! Olha gente, que linda! É uma bolsa, nossa, material ótimo, couro, ai gente aqui, ó, que ela disse que ia mandar um postal de Portugal. Ai, olha, gente, olha, ele escreveu uma mensagem linda aqui atrás, fez um assunto, toda delicada. Ai, eu que agradeço, viu? beijão, Dani. Ó, ela mandou uma imã de Portugal. Que lindo, gente, que lindo. Nossa, adorei! Mandou um chocolatinho, tadinho, que quase derreteu. Mas não derreteu não, ele só ficou meio tortinho só. Toda caprichosa, olha, olha o capricho. E a mamadeirinha com as balinhas. Olha o capricho, gente. A bolsinha assim por dentro. Tem um zíper. Ai, gente, estou muito feliz, muito feliz. Isso. Estou muito feliz de ter participado, de ter ganhado. E, Dani, ó, beijo pra você, tá? Muito sucesso aí na sua gravidez. Que a Vitória venha com muita saúde, né? Que você tenha um parto maravilhoso, que você tenha muitas felicidades com a sua bebê. E muito obrigada por essa oportunidade, tá? Eu já estou acompanhando, sou inscrita no seu canal, Estou acompanhando todos os seus vídeos. Tenho aprendido muito lá com as suas coisinhas. Até o carrinho de EVA eu aprendi aí no seu canal e fiz pro chá de bebê dos meus dois afiliados. Depois eu vou mostrar aqui no meu canal também. E eu queria somente agradecer, gente. Estou muito feliz. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, tchau.